Fala galera, aqui o Monique Silveira do Piloto Nômade Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje eu estou iniciando aqui na Barra de São Miguel A gente veio lá da Praia do Francês A gente se hospedou, passou a noite lá E se tu não sabe do que eu estou falando, assiste aqui nos cards o nosso vídeo de ontem A gente chegou ontem em Alagoas, a gente fez a Orla de Maceió Conheceu a Praia do Francês E agora a gente acordou cedinho, tomou café e veio aqui pra Barra de São Miguel Aqui fica 20 minutinhos da Praia do Francês E é coladinha aqui com a Praia do Gunga Que é aquela praia que tem milhares de coqueirais E eu vou mostrar absolutamente tudo pra vocês aqui dessa praia E o que tem pra fazer nessa região aqui do litoral sul de Alagoas Então fiquem comigo nesse vídeo, galera! Pertinho da Praia do Gunga, do outro lado da Lagoa Roteiro Fica a Barra de São Miguel Que está localizada a 30 quilômetros da capital de Alagoas, que é Maceió Quando a maré está abaixo, o paredão de corais Paredão de arrecifes, ele emerge E aí se formam as piscininhas naturais E é algo muito semelhante à Praia de Muro Alto, lá em Porto de Galinhas Na Praia das Conchas saem vários passeios De lanchas e barcos E os destinos são As piscinas naturais de águas cristalinas O banco de areia Que tem um bar Nesse banco, um bar todo equipado Com uma infraestrutura E a Praia do Gunga, que a gente já consegue avistar daqui Então a gente chegou na Barra de São Miguel por volta das 9h15 da manhã E essa praia, ela tem várias entradas diferentes, tá? Tem uma parte que é mais movimentada e uma outra que também é bem deserta E aqui a gente já consegue ver o comércio local E os preços, eles são super acessíveis A gente até consegue encontrar biquínis, né? O conjunto do biquíni por 40 reais Nessa entrada aqui, a praia é mais deserta Não tem tanta infraestrutura E estava bem vazia Sendo que ela é bem extensa Então a gente entrou nessa parte que estava mais deserta Uma dica é conhecer essa praia na maré baixa Porque é possível ir caminhando até o arrecife da Praia do Ninquim Que a gente consegue ver aqui E explorar a praia de um ponto de vista totalmente diferente E o melhor é que é totalmente de graça Essa entrada aqui foi criada pelos hotéis que tem aqui na beira da praia, né? Então eles criaram esse espaço Para as pessoas tirarem foto Tem essa janelinha Tem o balanço Tem várias plaquinhas de positividade Então eles criaram essa parte aqui Justamente para ter uma entrada diferenciada para o pessoal Que se hospeda nesses hotéis que tem aqui na beira da praia Outra opção aqui na Barra de São Miguel Que a gente não chegou aí Porque o nosso objetivo era ir para a Praia do Gunga, né? A gente passou bem rapidinho aqui É passar o dia no Praeiro Beach Club Que é um beach club que custa 30 reais, tá? Para tu acessar E aí ele possui infraestrutura Com redes, mesas à beira-mar Espreguiçadeiras e até piscinas Aqui na Barra de São Miguel Tu tem a possibilidade de ir para a Praia do Gunga Através de um catamarã Que custa 20 reais por pessoa Tem vários passeios que tu pode fazer aqui também Tu pode fazer um passeio que dura cerca de uma hora Sai da Barra de São Miguel e faz duas paradas A primeira no Aquário Natural E a segunda no Banco de Areia Onde fica em torno de 40 minutinhos E depois retorna para a Orla aqui da Barra de São Miguel Custa 40 reais E reparem que aqui a gente tem uma piscina enorme, né? Que usa recifes de corais Assim como na Praia de Muro Alto Lá de Porto de Galinhas E depois a gente seguiu direto para o Mirante do Gunga Que fica a 14 quilômetros ali da Barra de São Miguel Cheguei agora aqui no Mirante do Gunga, tá? Aqui vocês conseguem ver que a gente tem acesso à praia E essa daqui é a parte do Mirante, tá? A gente paga para entrar no Mirante E aqui na frente tem uns negócios Tem lojinhas, locais Vendendo cana, vendendo biquíni Vários tipos de coisas E a gente paga aqui o ingresso para subir no Mirante do Gunga Porque ela tá custando 4 reais por pessoa, tá? E olha aqui Essa daqui é a fachada da frente E aí eu vou entrar e vou mostrar para vocês Como que é aqui o Mirante do Gunga Galera, tô subindo aqui Aqui ó, tem várias lojinhas aqui na frente Tem vários produtos típicos aqui também Gente, tá muito quente, meu Deus do céu Ó, essa daqui é a entradinha do Mirante Esse Mirante fica lá em cima, tá? E aqui tá a plaquinha Afim de promover manutenção e segurança Cobramos 4 reais por cada visitante E aqui são as regras Beleza, galera? E aqui já dá para ver que tem muito coqueiro Eu vou mostrar lá em cima para vocês E aqui já dá para ver que tem muito coqueiro E aqui já dá para ver que tem muito coqueiro Uma dica é já ir tirando foto, tá? Durante a subida Porque as fotos ficam incríveis Tu pede para alguém tirar uma foto de ti A pessoa fica posicionada acima E tu fica mais ou menos nesse ponto aqui E as fotos ficam incríveis, galera E aqui já dá para ver Para você que vem aqui para a região sul de Alagoas Não pode deixar de conhecer o Mirante do Gunga Como eu falei, só custa 4 reais para a gente entrar aqui E praticamente o Mirante só tem 4 pessoas Então é algo bem exclusivo E olha que lindo A gente consegue ver todos os coqueirais E a praia do Gunga lá atrás Daqui a pouco a gente vai descer Para fazer o passeio de quadriciclo E aqui realmente venta bastante E é um dos cartões postais Aqui de Alagoas Não deixem de conhecer essa praia linda Que eu já estou totalmente apaixonada Sério, galera É uma imenso dão de coqueiros E aqui nesse Mirante A gente consegue também ver as falezes Que eu não passei de quadriciclo A gente vai ter acesso a elas As falezes Então é algo lindíssimo E fica aqui pertinho De Maceió Principalmente pertinho da Barra de São Miguel A gente demorou 10 minutinhos para chegar aqui Então vale super a pena Emendar nesse passeio De Barra de São Miguel E dar um pulinho aqui na Praia do Gunga E além disso aqui A gente tem várias atividades Que eu já vou mostrar para vocês Além do quadriciclo Então fica essa dica aqui Vim aqui no Mirante Da Praia do Gunga É interessante que aqui de cima A gente consegue ver tudo o que há na região A Lagoa do Roteiro Os coqueiros da fazenda Que protege a Praia do Gunga E o centro da Barra de São Miguel O visual é imperdível Galera, essa praia Ela tem essa cancela Porque ela é uma praia privada É uma fazenda, né, de coqueiros E nessa fazenda de coqueiros Que eles criaram toda a infraestrutura da praia E justamente por isso Às 17 horas ela fecha A cancela fecha A gente obteve essa informação Depois no final do dia Viu que eles estavam fechando E aí descobriu que é justamente isso É uma propriedade privada Que eles transformaram numa praia E justamente por isso Que vocês vão ver Que ela é extremamente organizada E também monopolizada Então galera Essa daqui é a tabela de preços Que a gente tem aqui na praia do Gunga Os passeios eles são fixos No preço atabelado E aqui vocês conseguem ver os preços Eu vou filmar com mais calma Aqui esses preços também E aqui é o nosso ponto, né Que a gente pega esses passeios Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é o ponto que a gente pega O passeio de bugue e o de quadriciclo O passeio de quadriciclo Que é o que a gente vai fazer Ele custa R$120 por uma hora, tá E aí a gente vai ver a lagoa E depois a gente vai ver as saleses Aqui da praia do Gunga Então eu acho que vale a pena E justamente por isso Que a gente vai dar prioridade Pra esse passeio E nas outras praias A gente vai fazer O passeio de bugue Então galera Essa daqui é a tabela De fevereiro de 2021 Vocês podem tirar um print Lembrando que pode alterar Esse valor, né Galera E se tu tá gostando Desse conteúdo Não deixa de se inscrever Aqui no canal, ó Se inscreve aqui Ativa o sininho Pra receber toda vez Que eu postar um vídeo novo E também deixa o teu comentário E compartilha esse vídeo Pra alcançar o máximo De pessoas possíveis Então galera Aqui o estacionamento Ele é enorme, tá Eu tô até passando Por ele agora E custa 20 reais Pra tu estacionar o carro Aqui também é tabelado Também é padrão Galera Vocês compram O bilhete Do quadriciclo Ali naquela Bilheteria, tá Que eu mostrei pra vocês Aí o que que acontece No dinheiro É 120 Se tu for pagar No débito É 10% a mais E no crédito É 15% a mais Ou seja Eu recomendo Que vocês tragam Dinheiro Pra pagar Esses passeios aqui Beleza? Porque senão No débito E no crédito Vai ficar bem mais caro Então tragam Dinheiro Para pagar os passeios E aí depois A gente vai naquela Banquinha ali Verde Pra ficar esperando E assinar o termo De responsabilidade Do quadriciclo Essa daqui É a banquinha verde Aí a gente Esperou nessa fila E começou O nosso passeio Meu guia Ah beleza Show Jau Valeu Jau Esse passeio É maneiro Sim É incrível Passar no meio Dos coqueirais Só que tem um detalhe Super importante É que como é um monopólio Como só tem essa empresa Oferecendo esse passeio Eles são super desesperados Pra que o passeio acabe logo Pra eles conseguirem botar Mais pessoas no próximo passeio Ou seja Eles não dão nem tempo De tu conseguir tirar alguma foto No meio desse caminho Eles tocam direto E as paradas São muito Muito rápidas Então Esse é o aspecto negativo Desse passeio Que apesar da paisagem Ser lindíssima Como é uma empresa Monopolizada Só tem uma empresa Então eles tocam Muito, muito rápido E nem te esperam direito Eles só querem Que o passeio acabe Logo pra iniciar A nova turma E fica a teu critério Se realmente vale a pena Ou não Mas A paisagem é Pleníssima Maravilhosa 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 . 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 Galera, a primeira parada aqui do passeio são as falésias da praia do Bunga. Olha que coisa mais linda isso daqui. Aí tu para cinco minutinhos para tirar fotos e também para filmar se quiser. Essa daqui é a primeira parada do passeio. . 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 Galera, então a nossa segunda parada do passeio de quadriciclo é aqui na Lagoa Doce. No fundo vocês conseguem avistar as falésias, tá? E aqui a água é bem quentinha nessa lagoa e o interessante é porque tem as falésias no fundo, então isso que dá um charme a mais. E aqui tem a opção de tirar foto na rede, mas ela é paga à parte, custa R$2 e também tem uma pequena infraestrutura aqui que eles vendem água de coco, água, refri e esse tipo de produto. E aqui tem a opção de tirar foto na lagoa do passeio de quadriciclo, e aqui tem a opção e aqui tem a opção de tirar foto na lagoa do passeio de quadriciclo. Galera, agora eu vim aqui conhecer a praia depois do passeio de buggy e eu já tô encantada, a praia é incrível, tem uma baita estrutura e aqui tu consegue ter acesso aos outros passeios que eu havia comentado, mostrar naquela tabela, e a gente vai dar uma caminhada aqui na orla pra ver, porque é sério, essa praia é sensacional, lotada de coqueiros e eu amo demais isso daqui, eu amo coqueiros, eu amo, também tem uma espécie de corais, né, tipo assim, de paredão de corais aqui, que é bem característico dessa região aqui de Alagoas e eu tô completamente apaixonada aqui pela praia do Rumga, galera, vale super a pena vocês conhecerem essa praia. E agora a gente viu que tem um balanço ali, a gente vai tentar tirar foto com ele. Galera, aqui a gente consegue ver as piscinas naturais, né, que se formam por causa da barreira de recife de corais e é legal aqui nessa praia que eles colocaram tipo esses tronquinhos pras pessoas sentarem, aqui tem as outras plaquinhas e aqui fica o balanço pra tirar foto e ali os coqueirais, alopradamente, coqueirais, aqui tem uma jangadinha também. Dica é tirar foto no final do dia, porque as pessoas que cobram não tão mais ali, então tu tira foto de graça. Eu vou filmar aqui. Tá bom, beleza. Galera, tem a opção desse passeio aqui também, R$25,00 por pessoa, tá, 20 minutos. A gente caminhou por toda a praia até chegar nessa estrutura aqui e eu achei lindíssima também, é incrível, sabe, e fica bem no cantinho da praia do Rumga e aqui eles oferecem outras opções de passeio que estão naquela tabela que eu mostrei pra vocês antes. Galera, e eles têm até a opção de barco voador. E o barco voador custa R$200,00 sem filmagem e R$250,00 com filmagem, só que ele só dura durante 10 a 12 minutos, então você tem que avaliar, né, se vale a pena ou não. Bom, galera, a gente vai se despedindo daqui da praia do Rumga, desse paraíso incrível, cheio de coquerais. Se tu gostou desse vídeo, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber toda vez que eu postar um vídeo novo e acompanha os nossos outros vídeos dessa viagem incrível.